Tô num minutinho. Tô na ligação aqui. Oi. Coincidência, né? Outro brasileiro aqui em Miami. Que louco isso. Sou forte, sou alto. Corpo atlético, abdômen definido. Pode ficar Tranquilo, eu sou másculo, claro. Eu sou tipo Malvino Salvador. É, sou discreta, tenho um local. Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer esse atendimento, tá? Um beijo, até já, tchau, tchau. Good morning, Ferdinand. Good morning, Rose. Não vou nem poder falar com você direito. O quê? Vou ter que sair, tô com pressa. Praia da praia. Tá tomando conta da minha vida, fiado? Não vou à praia não, eu fui à praia ontem. Aliás, achei super esquisito. O quê? Estranho, o povo daqui é meio frio. Ficou me olhando só porque eu tava com biquíni de fita isolante. Não deve ter sobrado ninguém na praia, no? Só um minutinho. Isso! Tô jogando açúcar na sua vida amarga, tá? Ridículo. Vou ter que ir, tá bom? Beijos de luz pra vocês. Agora devolve e fica na escuridão. Não, volta, 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 volta! Volta aqui, Ferdinand. Tô precisando de uma forcinha sua aqui na recepção. Você não é porteiro? Amor! Porteiro é meu Ed, tá? Aqui, ó. Porteiro é meu Ed. Me respeita que eu sou concierge. Ai, ótimo! Então eu vou colocar uma cadeirinha pra você ao lado da do Alejandro. Não, 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 não. Não quero ninguém me atrapalhando. Sim, meu trabalho já está adiantado. Está tudo bem. Não, mas então vamos arranjar alguma coisinha pro Ferdinand fazer. Ai, lavar uma janela, tirar umas teias de areia, pega um baú de uma vassoura e vamos fazer uma limpeza pesada. Você acredita que eu acordei com um braço meio dormente hoje, esquisito? Uma dor no corpo, Rose. Eu tô achando que é essa dieta que eu tô fazendo, sabia? Eu tô emagrecendo, mas tô ficando meio fraco. Desculpa, tá? Não vou conseguir, ainda mais que eu também tô trabalhando na parte agora de eventos aqui do hotel e eu fico, ó. Nosotros noacemos evento aqui. Noaciam. Né, Dona Rosa? Rosa, não. Rose, 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 Rose. É claro, Rose, desculpa. Mas olha só, conheci uma RP daqui de Maravilhosa, que faz altos eventos e ela tá a fim de trazer um agito aqui pro hotel. Eu tô pensando em até fazer a Quinta Gay. Uma versão daqui de Miami da Quinta Gay lá do Rio. Ah, sim, mas é evento pago, cobra ingresso. Claro! E, Alejandro, você vai amar. Por quê? Sofisticado como o Joe? Não, porque é gay mesmo. Que engraçada, muito engraçada. Eu já não me lembro de ter tirado essa intimidade toda. Escuta, escuta, mas eu não tô entendendo muito bem. Você trabalha com eventos ou você é concierge? Gente, eu sou as tuas coisas. 2019, sou uma bicha multifacetada. Faço um monte de coisa. Ai, que maravilha! Ai, mas peraí, just a minute, só mais uma coisinha. Como é que você vai fazer eventos se você não tem um cent? Eu não conheço ninguém em Miami e não fala inglês. Eu vou fazer os eventos em parceria com a minha nova BFF. É? E quem é essa nova BFF? E quem é essa nova BFF? You make me happy I wish you could be It's clear right beside me Yeah And I won't forget And I really love you You make me happy Hi, sona Fabitis! Olá, que tal? Só podia ser você, não é? Ángel, para estar assim com Ferdinando, Buena cosa não podia ser. Tem necessidade desse personagem, gente? Com licença. Fica, fica. Mas peraí. Vocês já se conhecem? Não entendi. Eu não sei de onde que eu não lembro se eu conheço esse garoto. Eu saio dando pra todo mundo aqui em Miami. Eu não sei se eu já dei pra ele. Eu já dei pra senhora? Não tô lembrando. Não, eu acho que ele te confundiu de algum lugar. Eu mesmo, quando olhei pra você a primeira vez, eu falei, gente, conheço essa racha de algum lugar. É que eu tô presa aqui no Multishow há 17 anos, gente. De repente, você me viu em outro lugar e eu tô andando de tornozeleira dentro da Globossat. E por que que você não falou pra seu amigo que você já se hospitou no meu hotel, Angel? Porque eu esqueço, dona Rose. Rose, 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 Rose. Eu esqueço, meu amor. Eu esqueço das coisas, gente. Eu não sei nada, nada. Eu não sei nem o que se trata esse episódio. Eu não sei nem esse roteiro. E o que que eu tô fazendo aqui? Cadê? Cadê? Ah, você não decora nada, Angel. Mas eu decoro. Eu decoro muito bem a cara de uma pessoa e suas dívidas. E se você quiser voltar a fazer evento aqui no meu hotel, você vai ter que acertar o último, que deu prejuízo. Como assim, Angel? Você já fez evento micado aqui nesse hotel? Claro que não. Ela tá dando problema, Ferdinando. Eu falei pra ela que ia trazer Caetano. Caetano pegou no sono, cara. Mentira! Você falou que ia trazer Gilberto Gil. Gilberto Gil tem mais do que fazer, gente. Gilberto Gil tem um monte de filho pra criar. É Bela Gil, é Preta Gil, é Raul Gil. Ai... Ai, mas eu queria tanto o Caetano. Caetano confirmou já. 58% de chance dele vir. Ai, se você trouxer o Caetano pra cá, eu vou pirar! Nossa, não fica coligando você pirar com o Caetano, que você já é pirada, amor. Não pira! Já tô louca pra achar um look de leoa pra Caetano cantar pra mim. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Ai, Angel! E o que que nós precisamos pra fazer esse evento aqui? Primeiro de tudo, você vai tomar um calmante pra poder baixar tua bola. Tá. Pode ser uma fluxetina? Pode, qualquer merda, tá? E outra coisa, a gente tá precisando de uma investidora. Bom dia, meus estentes! Eu tô com a saudade do meu meia, gente. O que eu não tenho nem noção? Calou esse Miami, né? É muito calor. Chega o estar com a garganta seca, doida pra molar o bico. Jabulani, pega lá a cracudinha pra mim pra molar o bico. Eu não trabalho aqui não, vovózona. Tá? Ai, coitada. Que legal, né, gente? Achei super legal. Você já vem com o amplificador acoplado na guela, né? O que que é, Jabulani? Depois que cresceu, ficou barriguda, agora tá brincando com Barbie. Para. Para, Terezinha. Essa aqui é a Angel. Não ataca. Junto. Eu, hein? Angel. Essa aqui que é a Terezinha, que eu falei pra você que quer investir alguma coisa que tá com grana aqui em Miami. Menina, nem falei com você direito. Tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa. Bicha falsa, hein? Ô, dona Rose. Sim? Você já falou pra ela do nosso empreendimento? Ah, nossa sala de eventos? Não. Na verdade, eu ia lá e agora pra dar uma arejada na sala. Nós estamos pensando em fazer uma casa de shows, um empreendimento aqui. Ah, quando eu falo essa palavra de empreendimento, eu lembro de serol. Ah, eu lembro do quê? Pagode, churrasco, meu Deus. Eu lembro... Eu subi naquela nadeira do... Será que eles homens o quê? Tudo sarrando em mim. Doida pra botar meu mexilhão pra jogo. Ela só faz churrasco maravilhoso. É pão de alho, é asinha, é linguiça. Tem sempre alguém brigando. No final, alguém pega santo. É maravilhoso. Você olha assim pra ela, você acha que ela é tosca, mas no fundo ela é uma pessoa bacana. É, lá no fundo, né? E você tá com esse laçarote aí, alguém tá te dando uns presentes pra quem, gente? Qual é o seu problema, Barbie? É, qual é o seu problema comigo? Eu tenho culpa de gostar de coisa boa. Eu gosto de Miami, eu gosto de Miami. Mas eu gosto mesmo do meu Meia. Eu amo o meu Meia. Vocês são do Meia? Somos, sim. Somos do Meia com muita honra, com muito orgulho, com muito amor. Tu é da onde? Esqueci de te perguntar, você é de onde? Acabou que eu sou do Leblon, né?